A cor natural do cabelo dela era desse jeito, um loiro médio escuro. E aí a gente fez uma mudança, ela ficou ruiva por quase dois anos, mas ela enjoou e queria voltar a cor natural. O cabelo dela já estava com um pouco de raiz crescida e eu comecei essa mudança neutralizando o tom laranja com a cor 022 da Ígora. Eu usei 1 quarto do tubo para 120 ml de OX de 10 volumes. Apliquei no cabelo todo dela e deixamos agindo por 15 minutos. Depois de enxaguar, olha só como neutralizou super aquele laranja, porém a base ainda estava mais clara que a cor natural do cabelo dela. Então a gente vai precisar mexer nessa base. Para isso eu misturei 1 por 1 da cor 5.1 com a 7.1 em OX de 20 volumes. Apliquei no cabelo todo dela e deixei agindo por 30 minutos. E depois de enxaguar e finalizar, esse foi o resultado. Olha isso, que espetáculo de cor. Nem parece que ela já tinha sido ruiva. E aí, o que você acha? Ficou parecido com...